Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Polybreed 2 aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. Galera, eu tenho o jogo 1 desse jogo aqui, que eu pretendia trazer para o canal há muito tempo, nunca trouxe, acabou saindo 2, os desenvolvedores me disponibilizaram aqui do jogo. E agora eu estou trazendo para vocês, tá? Esse jogo é um jogo que eu gosto bastante, eu já joguei um pouquinho offline, hoje em dia eu quase não jogo mais. Mas, basicamente, você tem veículos de um lado A e você quer levar para as bandeiras do lado A, certo? Por que esse veículo é marcado com a letra A? Porque poderia ter outros veículos, por exemplo, um veículo B e ele iria até a bandeira B. E basicamente o que você tem que conseguir fazer é construir uma ponte, né? Para que esse veículo consiga passar tranquilamente. Então, todas as leis da física estão aqui, leis de tensão e tudo mais, né? E ela aqui está me ensinando a construir a nossa primeira ponte. Vamos lá, então. Deixa eu clicar aqui, ela quer que simplesmente eu pegue um aqui, construa para cá, para cá e para cá. E seleciono isso aqui e faço uma forma de segurar isso aqui, certo? Assim, assim. E daí eu tenho que clicar aqui e aqui. Isso aqui não adianta nada, essa aqui, ó. Quase, praticamente não adianta nada, tá? Se isso aqui estivesse conectado aqui, isso aqui faria sentido. Mas como é um veículo bem leve, eu acho que está tranquilo. Vamos apertar a barra de espaço e o veículo vai. Não, não foi, né? Foi o que eu falei. Aquela parte ali, ela não faz sentido nenhum. Tá? Então, vamos de novo. Eu fiz exatamente o que ela mandou. Olha lá. Agora ela mandou colocar ali onde eu falei. Bom, eu já sabia, tá? Eu já contei aqui para a galera. Aqui em cima também você tem o seu orçamento, galera. Tem o orçamento de 5 mil. É o que você pode gastar, o máximo que você pode gastar nessa ponte. Depois vai liberando outro tipo de materiais. Vai liberando cabo de aço, coisas desse tipo, né? Para pontes que tem que ser mais resistentes. Vamos simular agora. E agora a ponte ainda vai cair porque eu tenho que ligar essa parte de baixo com a de cima. Olha só. Provavelmente eu tenho que ligar isso aqui e aqui. Você quer que eu... O que você quer? Botão direito do modo. Ok. E aí? Exclua. Beleza. E agora? Lecionar shift aqui. Ah, interessante. Ok. Perfeito. Tá bom. Uma coisa que eu não sabia. Como arrastar essas coisas. Legal. Então vamos. Let's go. Agora vai passar, né? Pronto. Porque agora faz sentido, galera. Aquela parte ali, ela não estava segurando em nada, né? Então, concluímos o tutorial. Let's go. Vamos para a nossa primeira ponte. Vou passar aqui. Eu tenho 10 mil para fazer essa ponte. Essa ponte é uma ponte bem ampla, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho estrada, estrada reforçada e madeira, basicamente. Vamos pegar a estrada aqui. Se não me engano, tinha um jeito de clicar aqui e aqui. E ela vinha automático. Mas não era assim, não. Vamos usar madeira aqui, então. Deixa eu ver. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer. Na verdade, isso aqui está errado. Deixa eu deletar. Perfeito. Vamos fazer... Oh, caramba. Mania de segurar shift, galera. Vamos fazer alguma estrutura assim, ó. Às vezes, galera, o seu orçamento é pequeno e daí você tem que improvisar, né? Eu não acho que seja o caso aqui agora. Agora eu acho que está bem tranquilo. Então, tem isso. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para esse carro passar, tá? Vamos olhar. Se não for, só tenho que adicionar mais um layer aqui para distribuir um pouco mais a tensão. Vamos dar uma olhada, galera. Let's go. É, isso aqui foi o suficiente, né? Então, viu a parte que ficou vermelhinha aqui na ponta? Ui, agora é 3D. Antigamente não era. Só via 2D um negócio. Legal, legal, legal. Gostei do que eles adicionaram aqui. Bem interessante. Vamos para o próximo nível. É... O que eu estava falando? Não tem isso que sim. Agora eu tenho que trazer daqui. Tenho que trazer... Não, madeiro que era estrada. Daqui. Para cá, né? Então, aqui é um pouco mais complicado porque esse carro, conforme ele vai descendo, vai tendo mais tensão. O lugar mais tensionado é aqui embaixo, ó. Quando ele entra aqui, tem uma certa tensão aqui para baixo, né? E depois, na hora que ele está chegando aqui embaixo, a tensão aqui é bem alta para ele conseguir adiantar, né? Mas aqui, eu ainda acho que é a mesma coisa, tá? Ainda acho que é a mesma coisa. Aqui eu vou ter que fazer um pouco mais para frente, provavelmente. Alguma coisa assim. E qualquer coisa, a gente reforça alguns pontos depois. Perfeito. E agora eu quero ligar aqui e aqui. Ô, caramba. Que mania de apertar shift. Não, sai. Aqui, ó. Pronto, agora sim. Ainda acho... Bom, talvez não. Talvez a tensão nessa coisa aqui vai ser forte demais, tá? Eu vou até distribuir ela. Para lá não adianta distribuir. Eu acho que para baixo adianta distribuir. Vamos fazer assim, assim. Não, galera. Deixa eu fazer isso aqui direito. Basicamente o que eu vou fazer aqui, galera, é... Algo parecido com o que nós já temos ali. Vocês já vão entender. Isso aqui também dá um reforço. Tá? Isso aqui também dá um reforço. Talvez nem fosse necessário, mas... Estou fazendo. Então, aqui vai ser bem tensionado. E aqui também. Mas como eu distribuí na parte de baixo também, eu acho que ele vai conseguir passar tranquilo. Yep. Viu só? Quando você faz a ponte mal feita, eu vou fazer para vocês aí. Olha só. Igual aqui. Aqui já é um caminhão um pouco mais forte. Então, eu tenho um aço aqui, né? Para tentar fazer alguma coisa. Deixa eu passar isso aqui para cá. Perfeito. Vamos supor que eu fizesse isso aqui mal feito, tá? Não posso usar aço aqui? É. Só aço mesmo. Sei lá. Se eu fizesse assim, ó. Né? Isso aqui claramente é uma coisa que não está pronto, né? Vou soltar lá. A própria ponte já caiu. Não precisou nem do caminhão passar em cima, certo? A própria ponte já caiu ali. Então, tem isso. Vou ligar isso aqui também. Pronto. Ok. Só vai. Acho que isso aqui é o suficiente. Esse caminhão é bem mais pesado, né? Então, por isso que eu tenho que usar hastes de aço aqui. Para conseguir fazer o caminhão passar. É um puzzle bem interessante. Segue a lei da física, igual eu estou falando para vocês. Mas uma vez que você começa a pegar as manhas do que acontece aqui, você vai entendendo. Agora ele vai me ensinar a construir passarelas. Por quê? Isso aqui é uma ponte, mas é uma ponte onde passa navios aqui. Está vendo? Aqui tem um A2. Não tem A2 em qualquer outro lugar. É porque isso aqui é um navio que vai cruzar esse lugar aqui. Então, minha ponte tem que levantar de alguma forma, certo? E aqui, A1. Então, eu tenho que sair daqui. Na verdade, eu tenho esses dois pontos, mas não necessariamente eu tenho que usar eles. Eu tenho que sair daqui e chegar aqui, passando por aqui, né? Na verdade, chegando aqui em A2. Na verdade, galera, eu acho que isso aqui vai ser diferente. Isso aqui vai ser diferente. Isso aqui eu vou ter que ir fazendo uma subidinha, assim. Acho que até aqui. Aqui é na altura, até aqui, assim. Vou ter que ter alguma coisa mais ou menos nessa direção, assim. Aqui. Perfeito. Vai ter que ser alguma coisa assim, tá? Porque essa ponte aqui, ela não vai precisar levantar, igual eu falei. Mas isso aqui tem que passar por baixo. Então, tem que ter a altura necessária para isso aqui passar. Só que isso aqui é uma tensão essa que nós temos aqui, né, galera? Então, como que a gente vai dividir essa tensão? Bom, o jeito de dividir essa tensão é fazendo isso. Eu vou usar esse pilar aqui, né? Essa ponta aqui, para distribuir a tensão dessas coisas. Esse cara aqui não chega lá embaixo, então, o que eu vou fazer... Vou usar vocês até aqui. Aqui, perfeito. Até aqui, perfeito. Talvez você daqui aqui. Isso aqui, na verdade, está puxando para baixo, né? Isso aqui não adiciona nada aqui. Esse cara aqui, na verdade, está puxando para baixo. Ele não está adicionando reforço nenhum aqui. Deixa eu deletar isso e eu vou fazer o reforço aqui por cima, então. Acho que um para dois está tranquilo. Vou colocar esse aqui que eu faço nos três. Esse aqui. E, por último, esse aqui. Pronto. Tem uma grana ainda, né? Uau, já gastei quase tudo no nosso orçamento. Mas eu tenho gastado grana demais. Essa parte aqui de cima tem que ser de madeira, então. Vamos lá. Aço é meio caro, galera. Está vendo? Ficou bem caro as hastes de aço. Mas ok. A gente faz aqui. De madeira mesmo. E vai dar certo. Essa parte aqui é a parte mais tensionada, né? A parte mais complicada na nossa ponte, ok? Perfeito, perfeito. Oh, God. Tem que segurar shift, né? Pronto. Ok. Pronto. Ok. Maravilhoso. Será que vai dar? Ah, talvez esse cara... Essa... Essa arte aqui eu não estou confiante nela. Beleza. Essa arte aqui eu não estou confiante nela, mas talvez esse reforço aqui seja suficiente. Vamos lá. Beleza. Deu, né? Nós gastamos quase todo o orçamento, mas deu certo. Funcionou. Boa, boa, boa. Acho que deu para vocês entenderem como que é a sacada aqui, né? Agora sim, galera. Eu tenho A1 e tenho A2, está vendo? Então o A2 ele tem que passar por baixo. É isso que ele está aqui tentando dizer. Isso que o cara tem que passar por cima. Não é tão difícil aqui, na verdade. Você tem que chegar até do outro lado aqui. Então não tem problema nenhum. Ah, você deve estar se perguntando. Por que essa estrela aqui, né? O que isso quer dizer? Isso aqui simplesmente quer dizer que o A1 vai fazer uma parada aqui e depois vai continuar, tá, galera? Por isso que é A1.1, tá vendo? A1.1, depois ele chega no A1. A mesma coisa desse cara aqui, ó. Ele também vai fazer uma parada por aqui. Então você também... Só que ele tem que chegar nessa estrela e você nessa estrela. Talvez eles tenham que atingir a estrela. Eu não tenho certeza. Tomara que não. Se for, a gente vai ter que mudar todo o nosso projeto aqui. Só esse aqui é o suficiente. Ai, não era não! Ops! Ah, tá bom. A gente conecta aqui. A gente conecta aqui. Pronto. Isso é o suficiente. Ok. Foi, né? Não, porque eles nunca chegaram na estrela. O cara foi até... Até caiu aqui embaixo. Acho que alguma coisa deu errado. Se você parar pra pensar aqui. De fato, esses caras têm que passar nas estrelas, galera. Então, isso aqui... De nada serve, tá? Então vamos lá. O que eu quero aqui? Vamos subindo aqui devagar. Vamos subindo aqui devagar. Acho que aqui é o suficiente. Na verdade, aqui deveria ser o suficiente. Então, tá ok? Perfeito. A mesma coisa pra cá. Ops. Cliquei com o botão errado, né? Fazer uma descida não muito brusca. Será que até assim tá suficiente? Acho que não, hein, galera? Por que você não tá vendo? Fazer até esse cara. Você, por favor, desce um pouquinho. Até aqui. Ok. Meu Deus, não consigo clicar. Ok. Agora eu vou seguir até aqui. E aqui. E nessa direção. Perfeito. Agora sim. E... Aqui eu vou seguir a mesma coisa? Deixa eu pensar. Você chega até aqui em cima, né? Chega. Perfeito. Então, você, na verdade... Vou fazer uma ligação aqui no meio. Vou fazer uma ligação aqui no meio. Acho que isso aqui tá ok. Isso aqui dá pra fazer com tábua? Dá. Perfeito. Tábua é mais barata, galera. É madeira. E falando nisso, né? Eu fiz uma caquinha aqui. Isso aqui eu fiz de madeira. Mas na verdade isso aqui tem que ser estrada, galera. Oh, God. Um segundo. Deixa eu arrumar isso aqui. Ok, galera. Eu ajeitei isso aqui. Não acho que é a minha melhor ponte construída, mas eu acho que ela vai funcionar. Oh, God. Não funcionou, não. Holy cow. A tensão aqui tá meio alta. Eu tenho que arrumar isso aqui. Ok, galera. Vamos de novo. Não sei se vai dar certo, não, hein? Essa ponte aqui de baixo eu não tô confiante nela, não. Oh, God. Passou. Yeah, baby. Agora sim. Ah, vamos pro próximo nível. Aquela ponte ali deu um certo trabalho. Algum sistema de hidráulico deseja fazer um tutorial sobre hidráulico? Não. Não quero fazer, não. Ok? Thank you. Galera. Esse cara aqui tem que chegar aqui, mas esse cara passa, certo? E dessa vez eu tenho os sistemas hidráulicos aqui. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês os sistemas hidráulicos no próximo episódio. O sistema hidráulico é utilizado exatamente pra fazer aquelas pontes elevadiças, né? Posso falar assim. O jogo começa a ficar muito interessante daqui, mas ele ainda também não colocou os cabos de aço, igual eu falei pra vocês. Então, o jogo só vai ficando mais e mais interessante. Pra quem gostou, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se você é novo no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo. E, galera, muito obrigado por ter me assistido. E, dependendo do respaldo de vocês, teremos mais um episódio de Polybreed 2 aqui. Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.